Olá, eu sou a Anigina do escritório Anamor Anigino e eu queria mostrar para vocês o nosso espaço aqui na Casa Cor. É um espaço que é multiuso, uma sala de jogos com espaço para entretenimento, sem a tela do computador, estimulando o jogo e estimulando a conversação. Nós utilizamos uma mesa de jogos, um jogo de perbolim, um saco de boxe, uma mesinha de dominó e esse espaço é um grande espaço para diversão. Em nosso projeto da Casa Cor, utilizamos cores neutras. A escolha do piso Cerbrais foi super importante para compor nosso projeto. Escolhemos o piso Sorro Nude Acetinado com 1,20m por 1,20m. Agradecemos a Cerbrais por essa parceria, por tornar o nosso projeto único e convido todos vocês a virem conhecer o nosso espaço na Casa Cor Pernambuco.